Música Bom dia a todos, obrigado Viviane pela introdução, pelo convite. Meu nome é Rodovico, desculpe o português, sou gringo, tropicalizado já depois de alguns anos. Não me fazem perguntas fiscais, porque ainda não entendi como funciona aqui. Lá teve os meus colegas do Magazine Luiza, que são muito melhores para isso. Mas bom, eu vou tentar trazer um olhar um pouco diferente sobre o Uniceno, ou seja, das startups, das marcas que nasceram online e se mudaram para offline. Mas talvez, não todos sabem quem é Amaro, ainda somos uma empresa pequena, uma startup, nascemos em 2012, a gente se define uma marca de moda e de tecnologia, no mesmo tempo, integrada verticalmente e que vende direito ao consumidor. Ou seja, a gente corta tudo o que está no meio, entre a fábrica e o consumidor final, a gente produz e vende diretamente para o consumidor final. A gente é uma marca de fast fashion, lançamos cada mês 300 novos produtos, trazemos as novas coleções internacionais muito rapidamente, em dois meses conseguimos trazer uma tendência para o cliente, a preços muito baixos graças ao nosso novo sistema de distribuição meio inovativo. A gente, falei, nascemos em 2012, somos agora 200 pessoas, com cinco lojas, cinco guide shops, que são as nossas lojas físicas, mas vou explicar isso um pouco melhor para frente. Pensando nessa palestra, eu me perguntei, o que é Omnichannel? De onde veio Omnichannel? Estou procurando nos Google Trends, interessante, podemos ver que a palavra Omnichannel nasceu em 2012 e realmente explodiu nos últimos dois, três anos. Então, o que estava acontecendo antes? Ninguém vendia online e offline? Na verdade, não. Depois, procurando um pouco mais, tem duas outras palavras, multi-channel e cross-channel, que eram muito utilizadas entre os varejistas físicos, os varejistas online, a partir do começo do e-commerce até 2012, e depois isso deixou um pouco de espaço ao Omnichannel. Mas, então, estamos falando da mesma coisa ou são conceitos diferentes? Eu acho que é muito importante definir o que eu acho diferente entre os dois, porque tem muitas lojas físicas, muitas marcas físicas, que abriram uma loja online e se chamam de Omnichannel. Isso, acho que não é a coisa certa. Isso é, no máximo, multicanal. Ou seja, uma loja vende para o cliente online, offline, por telefone, por catálogo, talvez com franquias, talvez com multimarca. Então, aborda o cliente com vários canais diferentes. A maioria das vezes, esses canais são separados, têm metas separadas dentro da empresa, cada gestor de um canal tem a meta dele, cada canal tem um cadastro de clientes separado, talvez até um saque separado, preços separados, diferentes, como a gente ouviu falar antes, e estratégias de marketing e de sortimento de produtos diferentes. O Omnichannel é um conceito que pega muito mais o olhar do cliente e coloca o cliente no centro de uma experiência de compra completamente centralizada nele. Isso não se refere somente à loja física e à loja online, mas também, por exemplo, entre os devices online. Hoje em dia, um cliente começa uma compra, por exemplo, no ônibus, no celular dele, mas depois termina a compra em casa, no desktop. Esse aqui também é o Omnichannel, se a gente consegue manter o cliente cadastrado e seamlessly, sem algum obstáculo, mudar para um device até outro. Um cliente pode, por exemplo, ser dentro de uma loja e, no mesmo tempo, olhar no site as reviews do produto que ele está olhando fisicamente na loja. Esse aqui também é uma junção dos canais que precisa, para funcionar, que os produtos sejam os mesmos, os preços sejam os mesmos, e a experiência seja a mesma. Então, é muito mais o Omnichannel, um olhar do cliente para a empresa. Para que isso funcione, a organização das empresas precisa mudar também. Provavelmente, hoje, as empresas tradicionais de multichannel têm setores diferentes. As empresas omnicanal não podem mais ter o diretor de e-commerce, o diretor de varejo, o diretor de televendas, por exemplo. Deve ser tudo num, com uma meta só, independentemente dos canais de vendas. E o que é que precisa para que isso funcione? Porque é muito fácil falar que o cliente está no meio e todo mundo aborda o cliente em todos os canais, mas para que isso funcione, realmente, é muito difícil. E até a gente, que nasceu online, ainda não está lá e temos muitas coisas para chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que no centro de tudo, para uma experiência realmente omnicanal, inovadora, tem a tecnologia, um grandíssimo investimento em tecnologia e em processos. Por exemplo, o BI, para ser interessante, a gente precisa unir os dados que temos do cliente online e os dados que temos do cliente offline para poder oferecer, seja para ele, que também para, por exemplo, o pessoal do saque, o pessoal do marketing, e todos os outros times, uma visão completa do comportamento do cliente. A logística precisa de um grande investimento para, por exemplo, poder fazer as coletas na loja, ou, por exemplo, utilizar as lojas como ponto de troca e devolução para as compras feitas online. Estoques e RPs devam funcionar muito bem. Por exemplo, o estoque das lojas, as lojas podem ser utilizadas como mini-CDs para entregar na região, ou, em qualquer caso, precisa ter um controle muito bom do estoque central para que as pessoas nas lojas podem comprar online. Os RPs devem ser customizados para atender vários processos bastante diferentes do que estamos acostumados até agora. A remuneração das vendedoras acho que é um grande tema também. Porque uma vendedora que recebe uma comissão nunca vai ter incentivo para mandar o cliente comprar em casa, sozinho, no site da empresa. Então, precisamos pensar novos sistemas para pagar, recompensar as vendedoras que incentivam os clientes a comprar online. A Zara, por exemplo, paga um valor fixo mensal para as vendedoras, então, para elas, não tem nenhuma diferença se o cliente compra com ela ou se o cliente compra em casa. E, por último, o saque, o CRM, o marketing, precisa ser unificado e alinhado. Por exemplo, o saque deve poder, o saque do site, deve poder resolver os problemas do cliente, que o cliente teve na loja. As lojas devem precisar, devem poder resolver uma troca de um cliente que comprou no site. A vendedora na loja deve saber resolver, responder a uma pergunta sobre a entrega de um pedido feito no site. Então, todos esses canais devem ser, todos esses elementos da empresa devem ser unidos e gerenciados de uma maneira única e uniforme para poder ser realmente omnicanal. E aí, chegando no que a Viviane falou, que tem as marcas online que se mudaram para offline, vemos uma tendência que começou nos Estados Unidos em 2012, 2013, com algumas startups, aqui coloquei alguns exemplos, a Bonobos, que é uma marca de moda masculina bem grande, Warby Parker, que provavelmente todo mundo conhece, faz óculos, que começaram online, mas se mudaram para offline. Por que fizeram isso? Por que uma startup moderna que faz e-commerce vai no mundo físico vendendo como todo mundo está vendendo faz 100 anos? É porque 90% do varejo, mais de 90% do varejo ainda está nas ruas, nos shoppings, existe fisicamente. Então, para um varejista online, se pegar esse mercado que ainda não compra na internet, precisa ir lá onde os clientes estão. Os clientes estão na rua, clientes estão no shopping. Então, faz sentido como canal de aquisição e canal de propaganda abrir lojas físicas. A gente, a gente que nasce online, vê a loja física muito mais exatamente como um investimento de marketing que como uma loja para gerar faturamento direto. Muito provavelmente uma loja não necessariamente deve ser break-even, não deve gerar faturamento diretamente. Você deve ver o investimento da loja muito mais no contexto do seu investimento de marketing. talvez faz muito mais sentido gastar 50 mil reais a menos no Facebook e 50 mil reais com uma loja num lugar muito bacana para adquirir clientes novos. e chegando a nós nós nascemos online em 2012 e temos agora um sistema de distribuição baseado em três pernas. O site que é o nosso core e vai continuar a ser o nosso core business onde vamos gerar a grande maioria dos faturamentos mas esse site é complementado com dois elementos. Um são os guide shops que são as nossas lojas omnicanal inovadoras e o outro são os marketplaces que é a perna mais nova que vamos agora experimentando com todos esses novos varejistas online abrindo as portas para as marcas vender com eles. E falando um pouco mais dos guide shops aqui é um exemplo do nosso novo guide shop que vai abrir no shopping pátio paulista em duas semanas. O que é esse guide shop? É um conceito inovador de varejo aqui no mercado brasileiro. É uma loja muito interativa cheia de tecnologia cheia de tablets computadores no provador no meio das roupas para o cliente se engajar muito com a marca. A gente não tem vitrines mas temos telas gigantes para constantemente mandar conteúdo diferente para o cliente e criar um engajamento muito grande. Não temos estoque no guide shop. Isso é muito eficiente em termos de capital de giro de investimento a gente prefere ter o estoque centralizado no nosso CD para não quebrar as grades rapidamente. As pessoas podem ir no guide shop experimentar cada cor cada tamanho e fazer o pedido lá e serão entregues no mesmo dia na casa dele. Usamos também o guide shop como local para fazer eventos convidamos blogueiras convidamos influencers e criamos engajamentos nesses locais. E por último mas também muito importante é um local para fazer trocas e devoluções. Muitas vezes as pessoas não querem trocar porque não querem ir nos correios e esperar na fila. Então talvez vocês trabalhem perto de uma das nossas lojas vão na loja em dois minutos fazem uma troca e talvez até acabem comprando mais do que você teria comprado. aqui dois exemplos dos nossos dois modelos temos o guide shop tradicional temos cinco deles quatro em São Paulo e um no Rio e temos alguns lugares menores que a gente chama de mini guide shop que são como kiosques em lugares de muito fluxo de pessoas por exemplo no aeroporto de Congonhas no aeroporto de Santos Dumont e no shopping cidade de São Paulo que são muito mais pontos de marketing que lugares para gerar faturamento. A gente vende sim vende bastante mas também na frente passam cada dia milhares de pessoas que vêem a marca e talvez depois vão em casa vão procurar a marca e vão acabar comprando de casa. E para nós muito rapidamente isso aqui é uma slide que não é feita para a palestra mas mostra como a gente faz aquisição conversão e retenção dos clientes todos os canais que utilizamos. O guide shop ou os canais físicos são canais fundamentais para nós seja para aquisição que para conversão que para a retenção do cliente. Para nós é tanto fácil se um cliente chega vê pela primeira vez Amaro no Facebook e depois vai em um guide shop e recompra pelo site na fim das contas. Precisa ver isso tudo junto como canais juntos e medir isso junto. Senão talvez você vai tomar decisões erradas se medir os canais individualmente. E por que isso vale a pena? Isso vale a pena vai muito a pena porque a gente descobriu que os clientes que compram nos dois canais que são a última barra lá os clientes omnichannel tem uma frequência de recompra 35% maior dos clientes que só compram no site que é a segunda barra e tem um lifetime value ou seja um valor ao longo de 12 meses 40% mais alto dos clientes que compram somente online. Então esse é um investimento muito grande é muito complexo dá muita dor de cabeça precisa gerenciar muita mais uma organização maior lojas vendedoras uma complexidade bem maior mas se paga com uma retenção e fidelização grande do cliente. E concluindo qual vai ser o futuro? A gente está aqui num fórum num evento de e-commerce todo mundo está falando do e-commerce como futuro e o shopping vai desaparecer vamos ter shopping vazios como já estamos vendo em alguns lugares dos Estados Unidos e só vamos ter CDs super automatizados como aqui eu acho que não na verdade o shopping vai continuar existindo mas vai mudar um pouco o trabalho dele o que ele faz não necessariamente daqui a 10 anos nós iremos nos shoppings comprar iremos nos shoppings com amigos fazer experiências iremos jantar e depois iremos nas marcas ver as roupas tocar as roupas experimentar um novo celular ver a nova televisão com o sound system e tudo mas depois iremos em casas iremos comprar de casa e receber em casa e a loja do futuro vai ser não vai ser a nossa peguei a nossa como exemplo mas vai ter muitos elementos que agora acho que alguns varejistas estão experimentando com alguns deles mas ainda não chegamos nesse ponto por exemplo vamos ter provadores virtuais onde a pessoa na frente de um não sei como se chama de um mirror vai poder se espelhar de um espelho vai poder vai poder se espelhar e ver outras roupas outras cores nela vamos ter QR codes nos produtos onde a pessoa com o aplicativo da empresa vai poder ler os reviews e as informações do produto só escaneando o QR code vamos por exemplo ter caixas IPOS omnicanal a gente está desenvolvendo com os nossos amigos da Millennium um novo sistema de caixa que vai praticamente juntar o nosso canal online e o nosso canal físico para poder fazer numa compra só numa transação só comprar produtos que estão na loja e comprar produtos que estão no nosso site no nosso CD central e praticamente dividir depois isso em dois pedidos vamos ter com certeza beacons já tem lojas experimentando com isso ou seja você recebe uma notificação quando está andando na rua na frente do shopping no mesmo momento a vendedora recebe também uma notificação que você cliente está entrando na loja para ela se preparar a atender você vamos ter monitores mostrando as redes sociais live por exemplo tudo o que o cliente está falando da marca de vocês diretamente na loja para interagir muito mais com todos os clientes e exatamente vamos ter vendedoras com muita mais tecnologia para atender o cliente de uma maneira muito mais inteligente e melhor que hoje então esse é o futuro a gente ainda tem alguns estamos trabalhando nisso mas com certeza daqui a alguns anos vamos ter muitas lojas que vão se tornar lojas de experiências tipo templos de experiências para se experimentar as marcas muito mais que lugares para vender realmente lá e depois todos nós iremos em casa ou na loja e compraremos lá acho que obrigado para quem não conhece Amaro bom, coloquei lá um cupom para quem não conhece Amaro pode deixar o cupom aí para a pessoa poder anotar enquanto eu vou falando aqui Ludovico muito obrigada ICB 2016 quem não conhece e quer experimentar uma experiência omnicanal vai nas nossas lojas coloca esse cupom ou também em casa e compra bacana obrigada Ludovico por favor sente-se João João o palco é teu obrigada palmas pessoal para ele bom dia Vivi nossa parceria começou 2013 e 2014 e a Vivi começou falando sobre essa experiência argentina eu quero dividir com vocês que eu sofri em 2013 o meu chefe virou um chefe argentino responsável pela América Latina ele virou um dia para mim e falou eu acho que você está sofrendo eu falei por quê porque o melhor jogador de futebol do mundo é argentino o Papa é argentino e seu chefe é argentino agora falei ok mas a gente tem algo muito poderoso Deus é brasileiro e assim seguiu então brincando uma pessoa super bacana já iniciou nossa parceria e vamos que vamos Vivi semanas atrás fez o convite super topei falou João acho que vocês têm uma experiência muito legal para contar sobre digital para físico eu falei Vivi sim mas é mais que isso eu acredito que tem muito valor contar como a gente vem tentando ser Omnichannel há mais de 15 anos como a gente mesmo antes de ser de ter Omnichannel no topo de conversa de abrir a nossa loja a gente tinha esse desafio de ser Omnichannel e eu quero espero que a nossa história possa contribuir para o negócio de vocês porque eu quero falar muito sobre proposta de valor que antes da gente pensar em ser Omnichannel a gente tem que ter muito claro a nossa proposta de valor antes disso uma pequena pergunta quem daqui um teste uma experiência que a gente faz quem aqui já ouviu falar da Staples staples no Brasil quem sabe que estamos no Brasil muito bom essa é Staples com convicção e com todas as provas somos tudo isso na verdade acho que uma maneira mais fácil de explicar é que todos vocês são clientes de Staples meninas por definição meninas que adoram produtos coloridos post-it cadernos agendas meninos antes de eu entrar nesse mercado eu tinha a ilusão de que caneta papel cartucho de café chegava na nossa mesa por um milagre não chega existe um grande processo de compra nisso então mães pais estudantes empreendedores CEOs gerentes gerentes de compras todos são clientes de Staples queria dividir com vocês como que funciona vou até aqui ler que faz sentido como que funciona esse mercado de material de escritório para pequenas e médias empresas isso daqui é uma cotação real cotação a palavra já me dá um vocês vão entender porquê então para João com cópia o concorrente A concorrente B concorrente C segue a cotação abaixo por favor volte com seus preços normalmente então o cliente dispara isso para 4 ou 5 players espera a tomada de preço para depois fechar sua compra por aí já parece algo estranho nossa como que isso seria eficiente só que não para aqui uma vez que se disparam esses preços esse comprador começa a negociar com cada um dos players então se a gente fizer uma ouvidoria a gente pode ouvir a sua bucha está 5 reais mais cara que o concorrente A o seu coador está 5 será que você não consegue dar um descontinho para mim enfim e aqui eu fiz uma brincadeira todo mundo conhece o que temos aqui aqui na direita deixa eu ver um nível de nerds esse é o circuito do tempo de volta para o futuro meu filme predileto então é uma brincadeira para dizer que isso daqui poderia ser em 1955 não era nascido mas isso acontece em 2001 e isso acontece hoje ainda João só vou fazer uma licença aqui o pessoal da porta desce aqui na frente está cheio de lugar eu fico incomodada que você saiu de casa nos pagou e está de pé de pé só nós não é João? por favor vem aqui para frente aproveita que a luz acendeu não vai cair para as amigas aí do salto e os moços por gentileza vem para frente aqui que tem vários lugares se você estiver na ponta vai sentando assim para o meio que aí acho que funciona até mais rápido para as pessoas se acomodarem muito obrigada obrigada João imagina então se a gente pudesse pegar a nossa máquina do tempo e visitar e imaginar onde eu fui pegar essa cotação não estava em 1955 mas poderia ser mas estava lá em 2001 acontecia e em 2016 isso ainda acontece para quem não sabe a Staples entrou no Brasil via aquisição da OfficeNet a OfficeNet é uma empresa argentina que entrou no mercado brasileiro em 2000 e a Staples fez aquisição em 2005 quem aqui já trabalhava no ano 2000? foi meu primeiro ano era um pouco mais até do que a gente tinha aquela noção de que de repente tudo vai ser online então as oportunidades era leilão todo tipo de varejo tinha essa tendência e obviamente vamos lá vamos vender material de escritório online e OfficeNet começamos a operação aqui no Brasil eu estava lá comecei como estagiário então começou o site lindo e de repente o pessoal estão pedindo cotação e agora? mas agora então a gente negocia o preço no telefone tudo bem a gente negocia o preço no telefone e o Net para onde foi? então quando eu falo de há 16 anos tentando ser uma empresa omnichannel é porque a gente nasceu com o intuito de ser uma empresa de internet mas claramente dava uma vantagem competitiva para o cliente maior no telefone e assim seguiu o que isso causava? tem um princípio básico ninguém pede aquilo que quer então chego do lado do cliente negociava preço prazo de pagamento prazo de entrega imaginava que ia receber esse x bacon aqui na prática não conseguia receber tudo num pedido ou pior recebia só que que garantia que no dia seguinte ele teria isso do lado da empresa não era nada escalável a gente acreditava que fidelizava um cliente porque eu dava um desconto no primeiro pedido mas eu também não tinha uma garantia de que eu teria esse desconto dali pra frente um detalhe dessa negociação de preços um vendedor como que a gente administrava o nosso call center vendedores com autonomia de desconto supervisores com autonomia de desconto nosso item mais vendido é papel sulfite nada sexy mas enfim a gente chegava a ter quase 400 preços diferentes de papel sulfite porque cada vendedor tinha autonomia de se dar um preço ali naquele momento ah eu aqui se você se encontrasse aqui ah eu comprei papel na Staples quando você pagou 15 e você 12 ah não estão me roubando não é possível porque naquela cotação você não negociou não colocou uma pressão enfim não era bom para nenhum dos lados e aí obviamente como que a gente vai ser omni se a gente tinha uma vantagem competitiva muito maior pelo telefone então por isso que a gente brinca que o office net virou um office phone durante um bom tempo aí a gente começou a entender melhor esse mercado e queria introduzir mais um macronismo para vocês se a gente fala de uma venda B2B para que lado que pende mais a nossa mentalidade para a esquerda ou direita assim quando vocês pensam parece sempre soa sempre uma venda mais técnica uma venda mais elaborada e a grande verdade gente é que uma venda B2B pode ser um baita de um processo de procurement uma venda B2B para a Staples é a venda do José que pode ser o nosso dentista e uma venda B2B é para o seu Manuel dono da padaria e para entrar numa experiência única proposta de valor omnichannel a gente teve que entender o QVML alguém arrisca o que é um QVML? super simples e move todo mundo aqui todo mundo está com QVML hoje que vantagem Maria leva que vantagem Maria leva no sentido de ser um driver do ser humano não aquela vantagem no sentido ruim da palavra mas a vantagem de o que move a gente está aqui para buscar conhecimento a gente está aqui para fazer network da mesma maneira como que eu entendo qual que é a vantagem qual é o driver em uma venda B2B pode ser para um chefe de procurement pode ser a promoção dele a carreira dele em jogo para um empreendedor que acredito que muitos aqui são empreendedores empreendedor começa com salário negativo no mês começa só com despesa então a compra B2B é o salário dele e para o seu Manuel é um negócio então a gente tinha que entender de fato como que o que tinha por trás desse driver de cotação para matar e eliminar eliminar todo esse processo de negociação e criar política comercial só assim a gente conseguiria ser homine só assim a gente conseguiria ter uma experiência única para o cliente em 2014 a gente lançou os nossos programas a gente fez esse piloto e a gente tem muito orgulho disso porque somos os únicos no mercado que não damos mais desconto no telefone sofremos mas se a gente liga hoje no mercado uma empresa liga para o mercado e pergunta qual é o seu preço de papel você vai ouvir depende depende da quantidade depende se é final do mês depende do supervisor etc a gente é super transparente basicamente a gente pegou tudo que era negociado no telefone e tangibilizou e criou isso dentro de propostas de valor ao invés de ser ouro prato ou bronze o que a gente fez o que era mais sensível sempre preço obviamente prazo e entrega então ok primeiro todos eles tem nível de desconto todo cliente tem nível de desconto mas se o cliente valoriza mais desconto ele vai ter um nível superior de desconto mas a entrega pra ele é em 48 horas e com pedido mínimo de 200 reais legal ah não pra mim entrega é super sensível então você tem menos desconto mas você tem entrega no dia seguinte sem pedido sem pedido mínimo pra mim pagamento é fundamental ok então você pode pagar em 30 a 60 e 90 só que você não tem o mesmo nível de desconto e não tem o mesmo pedido mínimo pra entrega o que a gente fez na realidade ele tinha isso o QVML tinha isso a cada ligação ele não tangibilizava a gente não escalava ele não sentia valor e era impossível a gente imaginar que conseguiria ter uma experiência única era um negócio extremamente personalizado não era um cliente da Staples era um cliente do João do Ludovico da Vivi era extremamente personalizado ah, porque o João me dá o preço porque não sei que me dá o preço não o Minichannel a experiência única partiria do princípio em ser totalmente transparente muito legal disso hoje isso daqui é online a gente tem multilojas então o cliente uma vez que ele escolhe um dos três programas ele se loga ele tem acesso a todas essas condições comerciais e aí a gente matou uma questão filosófica de anos de OfficeNet Office Staples etc que a gente falava onde que a gente vai crescer a gente vai crescer mais no telefone ou a gente vai crescer online e a resposta os dois o que a gente fez para suportar isso é redefinir o papel do telefone enquanto a gente tinha um vendedor que era um agente de negociação hoje o vendedor é um agente de consultoria ele vende o nosso site o pedido já foi feito por um dos programas e a gente tem muito orgulho de ver que a gente consegue crescer os dois mundos e com a proposta de valor definida a gente começou a experimentar o mundo offline essa é a nossa pop-up store foi a nossa primeira experiência offline a gente fez no shopping marketplace em setembro de 2014 era para ficar três meses a gente acabou ficando oito meses 25 metros quadrados quase mil SKUs então alguns aprendizados já nessa transição de mundo online para mundo físico era um projeto piloto você imagina a empresa roda 99.9 online a gente vamos embora vamos embora vamos testar o mundo online muita oportunidade de venda de produtos distintos os nossos top 10 itens vendidos nesse ponto de venda foram muito distintos do que a gente vendia online produtos que gerariam experimentação então a gente vendeu mas meninas vão adorar display de fita adesiva que era um parecia um salto de sapato um sapo muito, muito, muito de experimentação então o primeiro aprendizado opa a gente pode ter um mix extinto a gente pode mostrar o que a Staples faz com um mix extinto segundo aprendizado se você tem uma loja online e vai para um projeto off tenha um dono porque senão o Taku aparece vou contar para vocês quem é o Taku imaginem que a gente fez esse piloto não designou um líder de projeto era um projeto de todos vamos embora vamos todo mundo vamos fazer todo mundo o que etc mas nossa e precisa abastecer o estoque com quem que está a Taku ah, mas e a gente precisa rever o vídeo porque está Taku e por aí vai então teve uma segunda lição de que ok se a gente vai continuar nesse projeto era muito importante que a gente se organizasse dentro antes de sair fazendo de qualquer jeito e aí em novembro do ano passado a gente abriu a nossa primeira e única loja até agora na Avenida Paulista no Shopping Top Center e aqui primeiros aprendizados de mundo online a mundo físico também para quem está 100% online Google Analytics Excel dados 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 é verdade gente é que eu posso aprendizado no primeiro dia dói eu vou explicar o que dói estava ali sentado vendo o movimento a gente abriu a loja como se fosse abrir um site então sempre na minha cabeça era um paralelo abriu a loja abrimos o site o pessoal começa a entrar bouncy rate dói ao vivo gente dói carrinho abandonado machuca demais conversão então o que hoje para a gente é banal a gente brinca na hora eu falei essa foto de um estádio é que tem muitos estádios de futebol nesse momento saindo das nossas lojas agora e na hora eu peguei o Rafa olha isso imagina se a gente tem essa consciência de visualização como tema de negócio como comércio mesmo esse cuidado não é uma métrica é um cliente que está entrando e deixando é um cliente que entrou viu e saiu quantos milhares e milhares a gente tem aqui então o primeiro aprendizado foi dói o segundo aprendizado para a gente entender é vamos planejar como que a gente quer disposição de produtos porque se é super fácil você fazer um um drag de vitrine a gente inaugurou a loja com cartuchos no fundo quis colocar na frente final de semana para mudar então um outro aprendizado também vamos planejar vamos planejar direito o que a gente imagina como como vitrine de loja a loja hoje para a gente tem uma função de experiência de tangibilização de proposta de valor a gente tem pick up store também a gente faz quase 100 entregas por por mês a gente inaugurou agora um last mile então a gente vai fazer entregas de bike também na avenida paulista ela está integrada porque a gente faz aquisição de pequenas e médias empresas também na região então temos um hunter um time de vendas nessa região e um grande aprendizado para a gente omni-channel só vai ser de fato omni-se a gente ouvir o cliente estiver disposto a ouvir em toda a interação por definição a gente tem um pouco uma arrogância às vezes corporativa e não por mal mas o mundo online dá isso essa frieza essa mas vai ser omni-channel vai ser de verdade omni-channel se a gente aproveitar a chance de ouvir o cliente a cada interação e aqui eu trago algo de fora eu estava viajando semana passada nos Estados Unidos e tangibilizações de propostas de valor à esquerda é uma pop-up store da Amazon no shopping relativamente até similar com o que a gente tinha aqui mas andei pela loja basicamente produtos que geram experimentação produtos que geram então tinha tecnologia Kindle muito vídeo muito display muito marketing e à direita o creme de la creme do pick-up store pegar o seu cafezinho pagar online no Starbucks e pegar na loja foi pá a gente discutindo de pick-up store na na Staples pessoal o nível já está mandei um e-mail omni-channel level hard bora e por fim gente uma mensagem de simplicidade que eu carrego há 16 anos do meu primeiro chefe isso aqui é para representar os fenícios e conto o porquê dos fenícios a gente fala muito sobre e-commerce até aqui e-commerce a gente tem acesso a muito dado muita informação N possibilidades só que a gente não deve esquecer que o coração é o comércio o coração é o comércio o coração é ouvir o cliente e esse meu chefe dizia para mim Jota isso no ano 2000 desde os fenícios comércio é ouvir o cliente compra por 5 e vende por 10 isso não vai mudar então eu queria deixar essa mensagem para vocês de simplicidade se a gente vai para o mundo omni-channel por favor proposta de valor e não se esqueçam que o coração é o comércio obrigado palma João o o o o o Legenda Adriana Zanotto